Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui com esse FNAF brasileiro muito louco, que os BR tentando falar em inglês. A Week at Mikes, o mesmo FNAF que se passa no universo do Coffins Enhanced. A galera tá louca, porque tem mais um jogo, né, nesses universos que o pessoal tá criando, torcer pro pessoal fazer e vai ser muito louco. Vamos para a segunda noite, pessoas. Já vamos dar uma continuinha aqui, que o bagulho é louco, o bagulho é brabo. Então, pessoas que querem pedir também pra vocês o gostei do vídeo, inscreva no canal, ative o sino, não precisa perder mais nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo! Agora nós vamos conhecer Max the Tiger. Ou seja, na hora que apareceu um tigrino, nós temos que clicar no Max. E é isso aí, é basicamente isso. Tem o Mike, né, que é a raposona, vulgo coelho, vulgo, sabe, Jesus Cristo, coiote, sei lá. E agora tem esse novo, novo bicho aí. I know! Vamos ouvir, vamos ouvir os BR falando em inglês, vamos ouvir, vamos ouvir? Olha o bicho rabrabo aqui. Vai logo! Não quero tomar muito o seu tempo. Hum, tá. Ih, olha quem tá aqui. Ah, tá falando que a empresa deu um erro porque, né, tá problemática. Hum, 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 hum. Eu não sei porquê. Gostei. Percebemos, tem um monte de caixa em volta. Inclusive essa aqui. Então é esse e esse que nós temos que apertar. Não sei não. Ah, é a loja lá do Coffees in Hance, a gente tá falando lá, que deu ruim lá. Hum. Opa! Olha aqui. Ele tá aqui? Ele tá aqui? Hum, bicho tá perto. Hum, é maravilhoso. É verdade, é isso. Hum. Hum, o falando se ele... Ah, então esse bicho aqui vai sair também? Hum. Ah, então esse bicho aqui vai sair também? Hum. Fica tranquilo, man. Tá sendo um dia difícil pra todo mundo. Que susto. Tudo nada começou a piscar o bicho. Meu Deus. Ele fica aqui, ó. Eu acho que ele nasce aqui. É, ele nasce aqui no começo. Bom, depois dessa aula maravilhosa, né? De inglês e espanhol, é fi, 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 fi. Vamos continuar vendo a nossa noite linda e maravilhosa. Lembrando, é... O Coffees Enhanced tem o Frosty. Eu acho que é o outro jogo ainda que vai sair deles. Né? São três projetos brasileiros aí complementando cada um um jogo. Peraí, abriu a porta aqui ou eu tô ficando louco? É, não dá nem pra clicar no reset. Então, larga pra lá. É, tá o bichinho ali brabo ali. E aí, man? Por enquanto, tá a mesma coisa de sempre. Uma da manhã. Né? Vendo os bichos conversando. Ó, andou aqui o... O tigrim. É o tigrim. Podia ser o tigre do Sucrilus Kellogg's, né? Sabiam que tem uma galera que pira nesse... Nesse tigre aí, mano? Eu acho... O Chester Sheet é muito mais da hora. Ele é muito mais da hora. Tanto no Twitter, quanto, né? Que toma conta das coisas da imagem dele. Agora, o Sucrilus Kellogg's é... É o Furrycrant. Furrycrant. Não que o Sucrilus Kellogg's seja um problema, mas tipo... Deixa a galera zoar, velho. Para de graça, tá ligado? Bicho chato, mano. Ai, ai. Tá, e aqui é... Eu achei que ia sair essa caixa e não saiu coisa nenhuma. Tá, cadê os bichos, mano? Ai, ai, essas tranqueiras. É duas da manhã. Ah, tô ficando com o Sonol, o Oreyu Ding. E o outro? Aqui não dá pra ver ninguém ainda. Tá difícil. Não tô vendo ninguém. Não que eu precise, né? Exatamente. É na hora que eles pipocar aqui na tela que eu tenho que fazer alguma coisa só. Enquanto isso, o Mike Cabadão tá aí andando aí, ó. Agora eu vou perceber que ele tem pé de elfo. Sabe aqueles pé de duende da Disney? Sabe? Ai, meu Deus do céu. Ó, abriu o armário aqui. Fecha. O armário do caso, o pessoal vai abrindo as coisas. Socorro. Vamos ser educados e deixar as coisas dos amiguinhos, né? Sem zoar, por favor. Muito obrigado. Muito bom. E cadê o outro? Não vai vindo mais, não? Olha aqui. Tô onde? Qual câmera? Aqui. Nossa, esse bicho anda, hein? Nossa, até ele vinha aqui 300 anos depois. Eu já fui pra casa, já tô no 15º sono, fi. Cê é louco? Cê é louco? E cadê o tigre? Perguntei até aqui. Tá os dois, um do lado do outro aí, ó. Dupla do ruim. É, o que eu gosto, assim, é a galera tá fazendo os projetinhos brasileiros. É meio, assim. Esse barulho, hein? Hum. Tô gostando que eles tão fazendo... Eu ia falar, tão gostando que eu tô fazendo esses crossover aí, sabe? Esses três jogos, quatro jogos no mesmo universo. Tá, ele vazou daqui. Onde ele tá? Cadê o tigre atacado? Ah, o Mike vai vir aqui, mano. Mike... Mike ruim. Tá vindo já. Mike brabo. E aí, man? Enquanto tá suave, né? Enquanto tá suaveira. Será que se ele aparecer e apertar o botão errado, eu morro? Fica a dúvida. Fica uma bela de uma dúvida aí pra nós. E aí, nada? Simplesmente exploda-se? Eu não vi mais nenhum tigre, vou falar a verdade. Eles somem do nada, né? Vamos lá, povo. Cinco da manhã, hein? Horas finais. Hum. É, e até onde eu sei, o Coffees é dos anos, acho que dos anos 80, 70, eu lembro. E o... Esse aqui já é um pouco mais pra frente. Anos 80, sei lá. Então, uns letreiros ali em cima, não dá pra ver direito. Tá, e aí, man? Como é que ele vai fazer? Não vai ficar de boa? Ah, eles tão andando por aí, mãe. Só o tigrinho que veio dar oi pra nós hoje. O Mike... Ah, não. Ele tem o olho vermelho naturalmente. Nem sei onde eles estão, pra falar pra vocês a verdade mesmo. Eles devem estar andando por aí. Só porque eu falei... Só porque eu ia falar... Cadê os bichos? Deu seis da manhã. Hora de amimir. Hora de amimir. E aí, man? Bom, pessoas! Este é o fim de A Week at Mike's. Pelo menos a demonstração. Quando sair o jogo completo, nós trazemos aqui pra vocês, pessoas. Muito obrigado por terem assistido. E muito obrigado já por estarem aí, pessoas. Muito obrigado por tudo sempre. Olha, obrigado a todo mundo por jogar. E vejo vocês em breve no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoas. Deixem o gostei, se inscrevam no canal. Ative o sininho. Não precisa de perder mais nada que está gostando aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Não precisa de perder mais nada que está gostando. E aí